Bom, eu acho que as coisas são bem diferentes agora. O flashback do Kuma continua e a cada capítulo isso se torna muito pior. É difícil pensar uma história tão pesada quanto essa dentro do mangá de One Piece, até porque nem parece One Piece quando a gente vê a história do Kuma. E eu não tô falando isso dizendo que a história de One Piece tá ruim, mas sim que o Oda adotou um clima tão pesado pra contar a história desse personagem que é até difícil e angustiante de ler. Meses atrás fizemos teoria sobre o que aconteceria com o Kuma, o final trágico da Bonnie sobre o seu flashback e eu ainda vou comentar isso nesse vídeo. Mas quem imaginaria que ele teria um passado dessa forma? Quem imaginaria que o personagem que a gente odiou no passado por ter separado os chapéus de palha agora é um personagem que a gente sente tanta empatia? O review desse capítulo vai ser bem diferente aqui no canal. Eu sei que vocês gostam de ver a gente teorizando e comentando e isso vai acontecer, mas o clima dessa vez não tem como ser diferente. Eu sou o Leo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas e essa é a review do capítulo de One Piece 1098. O nascimento da Bonnie. Como eu falei pra vocês, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não vou comentar o capítulo inteiro, como eu já falei, até porque quem já leu o capítulo já sofreu o suficiente e quem tá vendo o flashback dele também já sofreu o suficiente pra eu ficar comentando tudo o que acontece aqui. Os acontecimentos que eu vou citando que são contados na narrativa do capítulo, eu vou contar de forma mais aberta, de forma mais resumida pra não entender em tantos detalhes. Acho que a gente não precisa relembrar tudo o que aconteceu. Deine vier se sequestrada, dentro do capítulo descobrimos que ela foi levada por um Teneyubito pra ser a sua esposa. Depois disso, o gentil e racional Kuma começa a agir de forma muito mais revoltosa e muito mais imprudente dentro do exército revolucionário, descumprindo até alguma das ordens e tomando missões sozinho pra si. Detalhe aqui que nesses momentos do capítulo, a gente vê algumas interações do exército revolucionário. E tem uma coisa que eu quero comentar aqui. Vamos lá. Eu vi muita gente comentando sobre o Dragon e sobre a sua posição de líder no exército. O Dragon realmente não aparente ser aquele líder que controla muito bem as pessoas do seu exército, principalmente seus comandantes. Muitas das vezes eles tomam atitudes porque querem, sozinhos, livres como querem. Dragon poucas vezes se moveu por alguém. Isso inclusive gerou um ponto positivo pro Sabo, que agiu muito mais como um líder do que o próprio Dragon. E no mundo de One Piece agora, ele tem muito mais fama do que o líder do exército revolucionário. E tudo bem, a gente pode debater aqui que a questão do Dragon é que ele não pode aparecer pro mundo por algum motivo, nem pode colocar a cara pra fora, por assim dizer. Outro motivo que a gente pode considerar é que o exército revolucionário não tem tantos recursos e constantemente precisam de dinheiro e de recursos pra conseguir ataques e libertar outros reinos. Isso implica dizer que mover comandantes, mover recursos pra salvar um comandante só que se perdeu, talvez seja um preço muito alto a se pagar na visão do Dragon. O que não é a visão do Sabo, que foi resgatar o Kuma mesmo sendo um robô hoje em dia. Tudo bem que a desculpa do ataque do Sabo era declarar guerra contra o governo mundial, mas ainda assim, o Sabo queria muito mais resgatar o amigo dele do que necessariamente declarar a guerra. O objetivo da guerra era sim de vida ou morte, assim como o Sabo fala, mas aquilo que tocou muito mais seu coração foi ver o Kuma naquele estado. De qualquer maneira, levando essas coisas em consideração, a gente pode considerar que o Dragon não pode sair pro mundo e não quer gastar recursos com coisas que ele não vê que seja pro grande projeto do Exército Revolucionário. Mas ainda assim, deixa um gosto meio amargo sobre o personagem. Ele é sim um líder e um administrador nato em relação ao Exército Revolucionário, mas ainda assim deixa aquele gostinho de beleza. Eu queria ver mais desse personagem. Até porque a gente tá falando do cara que é filho do Garp, que é o homem mais impulsivo da marinha e moveu a marinha inteira pra salvar o Kobe da ilha de um Yonkou sozinho e é pai do Luffy que dispensa comentários. E tudo bem, personagens são diferentes, o Oda pode escrever o Dragon de outra maneira, mas ainda assim, eu espero que ele se aprofunde mais no personagem pra gente ver mais dele de um lado que talvez a gente não esteja vendo no momento da obra. Mas tudo bem, vamos voltar ao ponto-chave do capítulo, que é o Kuma e a história com a sua filha. Em dado momento do capítulo, depois de dois anos de sequestro da Jeannie, ela liga e informa que agora ela tá livre, já que ela ficou doente e não serve mais pro Terriubito. Aquilo era na verdade uma ligação de despedida. Ela não ia encontrar mais com todos eles, só que o Kuma sabia exatamente pra onde ela voltaria saindo daquele lugar. E cara, sinceramente, essa parte do capítulo me doeu demais. Ele chega até lá, mas a Jeannie já tava morta. A doença que ela pegou fez com que a pele dela ficasse dura como pedra e ela não conseguia ficar à luz do sol. Só que ela fez tudo isso pra que a criança que ela teve tivesse vida e fosse entregue naquele lugar. No decorrer das páginas, a gente vê a vida do Kuma com a Bonnie. Ele deixou até mesmo o exército revolucionário pra cuidar dela integralmente. Posteriormente, ele descobre que Bonnie também tem a doença da mãe. E Bonnie vive presa dentro da igreja que ele criou, protegida da luz do sol pra que a doença não progrida e mate ela mais rápido. Sinceramente, o que que o Oda tá fazendo aqui? Eu vou voltar nas cenas do Kuma e da Bonnie posteriormente no vídeo, mas a gente precisa conversar sobre isso. O que que o Oda tá fazendo? Eu gosto de quando o One Piece tem esse contraste de ter um clima sério, de mostrar um flashback pesado da história de um personagem que é muito forte. E forte eu quero dizer em personalidade e história, não literalmente o poder que ele tem. Porque isso enriquece mais a obra e a gente sabe que o One Piece não é aquele mangá super bobinho e feliz como todo mundo pensa. Ele tem um background muito pesado da história dele. Só que cara, o que o Oda tá fazendo aqui é muito forte. Eu só conheço um cara que sofreu tanto assim e esse cara é o Guts. Não me interpretei mal, eu não tô dizendo que o mangá de One Piece tá ruim por esse peso que o Oda colocou na história do Kuma. Mas cara, eu nunca vi um personagem dentro desse mangá sofrer tanto dessa maneira. A nossa sorte é que o One Piece é um shonen e não é explícito, mas cara, se esse mangá fosse um seinen ou um pouco mais explícito do que ele já é, cara, a gente teria um flashback de um personagem que seria quase impossível de ler. Cara, é doído ler a história de vida do Kuma. O cara só sofreu, é desgraça atrás de desgraça. E ainda assim, uma reviravolta muito grande de um personagem que até um tempo atrás a gente odiava e agora a gente tem muita empatia por ele. Como é um personagem que, além de ter sido introduzido muito cedo na história, isso lá em Mokhtau, antes de Skyper, é um personagem pilar e muito importante pra história de One Piece. Se não fosse por ele, o Luke não tinha chegado em um ano no momento certo. Se não fosse pelo Kuma, o bando do Chapéu de Palha tinha acabado naquele dia. Só que eu vou dizer qual a importância real dele na história agora. Eu sei que provavelmente a gente tem mais dois capítulos de sofrimento da vida desse cara, mas eu não quero acabar esse vídeo dessa maneira, porque tem muita coisa nesse capítulo que é muito incrível. E talvez você leu e não percebeu aquilo que o Oda colocou dentro da história. Tá bom, vamos lá. Me desculpa ter que citar de novo. Mas uma coisa que eu citei no vídeo do Oda não pode ver é sobre o símbolo de sol que existe a respeito do amanhecer e dos reinos que envolvem o Nika. Antes sequer do Nika ter sido mencionado como Joy Boy, quando só havia uma menção dele do Huzu, eu falei que aquele símbolo representava a promessa que ele deixou pra todos os reinos com o qual tem esse símbolo. Isso é tão evidente que o próprio Luffy, quando chega em One, o arco que ele é revelado como Nika, Joy Boy, aquela coisa toda, ele tem esse símbolo de sol perfeitamente desenhado no seu kimono. Assim como os lunarianos, os bucaneiros, a raça do Kuma, também esperam pelo Joy Boy e pelo retorno dele, certo? Kuma acabou por se tornar o maior discípulo daquilo que ele acredita ser o Nika, quase como uma religião. Já trouxemos aqui no canal também as teorias de que Nika é quase uma figura messiânica no mundo de One Piece, que ele vai vir pra sua segunda vinda através do Luffy. Não é à toa que Nika é conhecido como Deus do Sol em Skype, é como Deus do Sol em vários países do mundo de One Piece, incluindo o Ano, e seu retorno já é profetizado e aguardado pra acontecer. Acontece que em meio a tanta tristeza nesse capítulo, teve uma cena que me chamou a atenção. No momento que Kuma promete que vai criar a Boney Ben pra Jini, que tinha acabado de falecer, a gente vê um vislumbre da igreja que ele fez. E é aí que dentro de uma grande cruz, tem o símbolo de sol perfeito que tinha no kimono do Luffy, e em todas as nações por onde o Luffy passou, ou as nações que tem envolvimento com o Deus do Sol ou com o Joy Boy. E tudo bem, isso aqui é só mais uma ligação. Se você parar pra pensar, todas as raças e reinos que tem envolvimento com o Joy Boy tem esse símbolo, como Kuma é bucaneiro, obviamente ele também teria isso. Só que por que Kuma criou uma igreja baseada em uma religião, na crença do Deus do Sol e a cruz tá envolvida com isso? A princípio, se você vê a vida do Kuma, a vida do Kuma é ser um servo. Ele serve a todas as pessoas com quem ele pode e se sacrifica no lugar delas. E é quase uma figura messiânica, assim como o Deus do Sol no qual ele acredita poderia ser também, não acho? Pra quem já me acompanha há muito tempo aqui no canal, me viu falar em lives ou até no Discord do canal, tinha uma teoria que eu nunca falei aqui no canal porque eu não tinha argumento pra validar ela, só que agora eu tenho. Roger sofreu um tipo de execução específica com espadas, a execução em público. Barba Branca morreu por outra execução, fuzilamento. Oden foi fervido vivo. E o que esses três personagens têm em comum, além da amizade que eles tinham no passado, a espera por aquele que mudaria o mundo. Se cada um desses personagens sofreu esse tipo de execução, em teoria só falta uma execução famosa pra algum personagem dos flashbacks que anunciavam que voltaria no futuro. E esse, pra mim, é o próprio Joy Boy ou Nika. Olha só que interessante. Roger morre dizendo, Eu não vou morrer, parceiro. Barba Branca fala que o seu legado vai continuar existindo na vida dos outros. Oden sorri dizendo que ele não tá morrendo naquele momento. E qual foi a figura histórica que falou isso em vida? Pois é, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Só que diferente desses personagens que morreram dessa maneira, Joy Boy sabia que voltaria na sua segunda vinda. E esse é o momento que vamos presenciar no mangá de One Piece, o tal amanhecer, que vai vir na figura do Luffy. E por favor, nesse ponto do vídeo, eu não quero que vocês confundam as coisas. Eu não tô falando que o Oda tá colocando religião na história, ou que Joy Boy é só uma figura pra Jesus Cristo. Assim como tantas outras mitologias, culturas e religiões, o Oda provavelmente pode usar isso como referência. A gente tem diversas referências a outras religiões do mundo dentro do mangá. Então é natural que essa também possa ser usada. Até porque a jornada do herói e a tal figura messiânica existem em diversas culturas mesmo antes da existência do cristianismo. E eu não vou entrar muito nesse tema, só queria que ficasse bem claro pra vocês. Pra todos os efeitos, existe ainda mais um mistério quando envolve essa cruz. Ela existia na roupa do Orse, que aparece em Thriller Barker. Mesmo o arco de Kuma também aparece. Além do Zunisha, Orse é um dos personagens mais antigos do mundo de One Piece que voltaram a aparecer. Ele provavelmente estava muito próximo do século perdido e tinha algum envolvimento com eles. Até porque essa mesma cruz desenhada na roupa do Orse e também na capela do Kuma aparece no símbolo dos Kozuki. Ainda há um mistério que eu quero muito saber o que o Oda vai trabalhar sobre a Bíblia do Kuma. Até porque a gente sabe a importância que a Bíblia tem pra história do Messias. Então se o Oda tá usando todas essas referências, possivelmente isso também vai ser importante. Até porque dentro desse próprio capítulo, a Bone aparece lendo a Bíblia do Kuma. É nesse momento, inclusive, que eles falam sobre o Nika. Bone mostra saber sobre o Nika e fala que quer conhecê-lo. Ela quer ir a uma ilha do céu pra estar mais próximo do Sol e próximo do Deus do Sol. Inclusive, as vestimentas do Kuma não tinham aquele símbolo que parece um alvo ou uma cruz, nem as patinhas naquele momento da história. E nesse capítulo, podemos ver que no verso da capa da Bíblia que a Bone tá lendo, aquele símbolo de alvo aparece. Ou seja, o Kuma aderiu isso até pras suas vestimentas. E esse é o livro que Kuma carrega desde que foi introduzido em Mocktown. Cara, eu não sei nem o que dizer. E como vocês sabem, eu sempre gosto de ver o número dos capítulos. Então vamos brincar disso. Há exatamente 600 capítulos atrás, no capítulo 498, 16 anos atrás de publicação, Bone é introduzido no arco de Sabaldi. Nesse momento, o Oda já traçou a história que ele contaria do Kuma e da mãe dela. Gerally vem da doença dela da infância, Gerally Bone, que significa joias. Ela come muito igual a mãe e até o seu nome é escrito mais ou menos como o nome da mãe dela. Mas aqui entramos em um conflito, porque o Oda disse certa vez que os Supernovas foram criados pouco antes do momento de Sabaldi. E Kuma esse ponto da história já existia há muito tempo, porque já tinha aparecido desde antes de Skype. Eu não vejo isso como um furo, mas sim, alguns dos Supernovas com certeza já existiam. Eles só não eram chamados Supernovas e não tinha aquele grupo com o qual ele criou em Sabaldi e a forma como ele organizou. Mas alguns dos personagens sim, eu imagino que já existiam. Não dá pra tirar o Oda da história, nem imaginar que o Oda tirou ele de última hora. Muito menos a Bonnie com essa história do Kuma nesse momento. Então eu acredito que alguns dos Supernovas foram criados naquele momento, mas alguns já estavam prontos pra serem introduzidos na história. De qualquer maneira, todas as ligações encaixam aqui. Porque Bonnie diz nesse momento que queria ir a uma ilha do céu, porque assim ela estaria mais próxima do Deus do Sol. Em Skype, a primeira ilha do céu que a gente tem contato, é a primeira vez que a gente escuta o nome Deus do Sol. Quando Bonnie chega em Egghead, ela nota a diferença da aparência do Luffy no cartaz. Isso sem saber que Luffy é o Nika, a quem ela conhecia no flashback como o cara que o pai dela esperava. E que ela também queria conhecer. Eu acredito muito que na próxima batalha, quando o Luffy enfrentar o Saturn, ela vai ver o Luffy como Nika e ver que esse homem vai libertá-la. E ela vai saber que Luffy é o Nika de verdade. Agora sobre a Bonnie e a teoria dela ser um clone. Tem muitos argumentos aqui, principalmente quando envolve tempo, de que acredita-se que a Bonnie é realmente um clone. E a Bonnie original tenha morrido, ou seja, um clone da Jeannie. Tem duas ideias que eu quero comentar aqui. A primeira é que eu acho que a Bonnie que nós conhecemos é a Bonnie original. Sabemos que no flashback, a morte dela é inevitável. Só que atualmente ela não tem mais essa doença. Então, a primeira possibilidade de que essa é a Bonnie original. E Kuma tomou a doença dela pra si, dando sua própria vida pra virar um robô e não perder o seu corpo por conta da doença. Uma das pessoas que deixam isso bem evidente é a aparência da Bonnie. Ela tem um piercing embaixo do olho, exatamente onde tinha a joia no flashback que estamos vendo agora. Então, possivelmente pode ser uma cicatriz em que ela colocou esse piercing em cima. A segunda ideia é que sim, essa Bonnie que conhecemos seria um clone. A Bonnie original se foi. Mas, Vegapunk junto com Kuma fizeram alguma coisa em relação à ciência pra manter o corpo dela. Criar esse clone e dar a vida e as memórias pra ela. Já teorizamos isso aqui no canal, tem mais de um mês sobre isso. E lá, falando sobre o Kuma e o Vegapunk conversarem sobre o peso da alma. Talvez a fruta do Kuma, junto com a ciência do Vegapunk, fez com que eles conseguissem tirar o último resquício de vida do Kuma. Colocar no clone da Bonnie pra que ela tivesse vida e um pouco das memórias que restaram daquela criança. Sendo assim, a Bonnie só teria memórias boas do seu pai. E ela própria não entenderia o porquê que ele se tornou um robô. E por isso que quando ela chega em Egghead, Vegapunk evita pra que ela vá e descubra as memórias do Kuma. Porque se ela ver isso, ela vai saber a verdadeira origem dela. Pra todos os efeitos, infelizmente, não existe nenhum final feliz pra história do Kuma. A gente já sabe o que vai acontecer com ele. O futuro da Bonnie também é muito incerto. A gente vai fazer vídeos comentando sobre isso aqui no canal. Ainda tem muita teoria que a gente quer comentar com vocês a respeito desse capítulo. Mas o fim do Kuma, infelizmente, a gente já sabe. Ele vai se tornar um robô e um escravo, como a gente vê nos tempos atuais. E assim como o Kuma esperou por toda a sua vida, a única esperança de nós leitores vendo toda essa história triste é que o garoto do chapéu de palha seja realmente o homem que Kuma esperava. E bom, a gente sabe que ele é. Provavelmente ainda temos dois capítulos de sofrimento da vida do Kuma. A gente ainda não sabe ao certo qual vai ser o final dessa história e se pode ser mais triste do que já foi. Mas cara, uma coisa que me pegou de verdade nesse capítulo foi a Jin ter se despedido dizendo que amaria o Kuma pra sempre. E ele nem ouviu isso. É, Oda, vamos pegar leve com o que você anda escrevendo, hein? E é com isso que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também confere a descrição com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu! E é isso, galera.